Meu nome é Arthur, e sim, estou de volta, depois aí de 3, 4 dias sem vídeo aqui no canal. Como vocês podem ver aqui atrás, eu mudei, eu dei uma reformada no cenário, ainda não tá completamente perfeito como eu gostaria, mas tá encaminhando. Mas voltamos aos vídeos e já voltamos com o pé no peito, parça! Olha, hoje eu acordei com a seguinte notícia, temos vazamento de uma box grande. Aí eu fui, sabe, acordando assim, falei, ah, cara, vamos ver qual que eu rolê. Aí de repente eu olho, mano, o que é isso? Konami bateu nos caras da Konami? Trouxe a nossa carta boa finalmente? O que que tá acontecendo? Então no vídeo de hoje vamos analisar essa nova, nova, tomara que seja verdade. No fundo do meu coração, eu quero muito que essa box seja verdade. E eu vou explicar todo o contexto de onde surgiu essa box, demorou? Então, bora pro vídeo! Bom, como vocês podem ver, estamos aqui no Duel Links Meta. E vazou exatamente isso aqui, ó. Essa carta lá não tá no... Não foi achado nos files, né, nos arquivos do game. Só que quem mandou, quem falou que essa é a box é o Elfoman, que é o mesmo cara que tinha falado das arpias, que também não estava no jogo e o cara acertou tudo. Então, assim, tem uma certa credibilidade. Por que que ela tá estranha? Estranha! Porque tem muita carta boa, muita carta boa mesmo. Isso aqui vai revolucionar o meta. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza absoluta do que eu tô falando. Você pode discordar, fica à vontade. Eu posso ter a minha certeza na minha loucura aqui. Mas, cara, essa box é incrível. E eu tô muito feliz. Porque, finalmente, a gente tá tendo um power-up completo, concreto dentro do Duel Links. O que que eu tô querendo dizer com isso? Finalmente, a gente não tá tendo que tomar banlist de cartas que não são tão fortes. Mas que do Duel Links são muito fortes por causa do estado do jogo. E, finalmente, a economia tá trazendo cartas mais fortes e tão deixando o jogo cada vez melhor. O ponto é que, por exemplo, o FA é um anti-jogo que eu não gosto e eu acho que ele tem que ser irritado. Tirando o FA, um tapinha aqui no Dark Lord, no Blue Eyes, eu acho que já é o suficiente. E, mano, a quantidade de cartas que vieram aqui boas, eu tô impressionado. Como é uma box que a gente não sabe se ela é real, eu vou fazer uma análise prévia e uma análise um tanto quanto superficial. Vamos falar de forma esporádica em algumas cartas que são muito fortes. Porém, eu não vou aqui trazer tudo que vem nessa box, tá? Porque, como vocês sabem, eu gosto de fazer vários vídeos. Mas eu quero lançar um vídeo só porque eu tô muito feliz com essa box. Vamos lá. O pessoal tá incrédulo, o pessoal tá alucinado porque tá chegando o Dark Lord No More. Dark Lord No More foi uma carta que veio numa Mega Team, que é uma coleção que sai geralmente em agosto, no mês de agosto. Tem vários reprints e ela veio junto com o Nibiru, que é outra carta que já devem ter ouvido falar. E o Dimension of Shifter, que é um ótimo card também. Qual é o contexto que surgiu a Dark Lord No More no TCG? A gente vivia um momento do Duel Links, não, do TCG, que você dava duas ou três hand traps no cara. Três até não, mas duas hand traps você dava no cara, que tava combando. E o cara não tava nem indo, ele continuava combando. Ele falou, ah, deu hand trap. E quando a gente acabava com o campo lá, com três, quatro monstros que tem negação, aí o outro que destrói, aí o outro que não sei o que, não sei o que lá. Então esse era o contexto. Então a Konrad me falou assim, ó, vou lançar uma carta que nega o efeito de todo mundo, o cara não vai poder responder, e aí você pelo menos vai conseguir jogar. Esse foi o contexto do Dark Lord No More. O Nibiru é a mesma coisa, né? Então, eu não acho que a gente, hoje, a gente não tem nenhum deck que fica combando, 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 e aí, tipo, o cara lança três monstros no campo com três negação. Então, e ainda mais que a Battle Phase é algo tão importante pro Duel Links, e aqui você não vai poder causar dano no cara. Então isso simplesmente é só pra você falar, ó, eu vou negar seus monstros e eu vou jogar, vou montar meu campo, e a gente vê qual campo fica mais forte. Basicamente é isso. Então, eu acho que nesse primeiro momento é uma carta que não vai ser tão relevante, porém, é importantíssimo você pegar cópias dela, porque eventualmente, em algum momento do jogo, ela vai ser muito forte. Vamos pro próximo aqui, o A Powered Jersey é uma carta de suporte pra o A. Acho que o A já tem bastante coisa interessante no jogo, e esse suporte, acho que pode dar um up aí, virar um Rogue, talvez um Tier 3. Não acho que ele vai subir tanto, mas, mas, pô, você tá enganado. Eu não conheço tanto o A, então eu não sei exatamente até onde ele pode ir, mas acho que ele pode virar um deck muito mais legal de se jogar hoje em dia, o deck do Ronaldinho, né? E aí vamos agora pra duas polêmicas, né? Uma carta que há muitos anos a gente pede, e que eu entendia porque a Konami não lançava antes, e está chegando para a gente o Grafa. O Grafa é o boss do Dark World. O Grafa é um card extraordinário, ele entra por special, ele tira a carta da mão do cara, ele destrói um monstro, uma carta no oponente, é, target your opponent control, é, target your opponent control, escolhe um card do oponente, achei que era um monstro, não, um card. Então ele destrói um card, ele olha a mão do cara, ele entra por special, é um bicho parru de 2,7. Cara, ele é assim, Dark World hoje em dia é só em gring de compra. Com ele vindo, eu acho que Dark World pode entrar no meta sim. Ih, mas vai ter vídeo aqui no canal, porque a gente gosta muito desse arquétipo, e a gente tem tudo nessa bagaça de sacota aqui. Então, cara, estou muito feliz. Junto com o Grafa, está vindo a Charging to the Dark World, que é uma forma de você dar um reborn, né? Um tipo um monstro reborn de Dark World, que também é muito bom. Então gostou muito dessas duas cartas. Quero muito acreditar que isso daqui é real. Segundo ponto, segunda polêmica, que aí eu acho que vai dar problema eventualmente, mas vamos gastar pra, gastar gema no caso, né? Pra pegar. Que é a Temp junto com os bichos que ela pode buscar, que são os Water e os Beast Water. E dentre eles, pra mim, o mais forte é o Tiger King, que ele tem correlação com a Fire Formation. Só pra você entender aí, só pra você entender o que é a Fire Formation. Fire Formation é o seguinte, é uma spell contínua. Você ativa. Pá! Quando você ativa, você pode adicionar um level 4 ou menor de Beast Water do seu deck pra sua mão. E todos os Beast Waters que você controla ganham 100 de ataque. Você só pode ativar uma Temp por turno. A gente sabe que cartas que fazem busca dentro do Duel Links tendem a ser problemáticas. Não sei até que ponto a Temp pode ser problemática. Com essa box, tá vindo muita coisa boa de Fire King. Então eu acho que o Fire King deve também dar um up aí. Não sei exatamente, eu não jogo em Fire King. Se vocês jogarem em Fire King, se vocês comentam aqui embaixo, que vocês me ajudam. Cara, eu acho que ela é uma excelente carta pra gente ter no jogo. Eu só fico um pé atrás porque, eventualmente, pode dar uma BO. Mas espero que demore. E eu quero essa carta, sim, no jogo. Ela é espetacular. Ela é um suporte aí pra Luna Light, pra Yusenjo. Cara, muitos decks que vão estar no DL. E, cara, gosto muito dela estar aqui. Por que eu falei que o Tiger King tem correlação com a Temp? Porque ele busca Temp. Então ele é um Exceed com rank 4, dois Beast Waters. Quando você dá Summon dele, você pode adicionar uma Fire Formation pra mão. Mas isso não significa só a Temp, tá? Tem outras Fire Formation que também tá vindo no jogo. Eu tô falando da Temp porque a Temp é a mais roubada, né? E aí ele também tem um outro efeito muito bom. Você desassocia o material dele e você nega os efeitos de todos os monstros de efeitos que estão no campo atualmente. Menos os Beast Waters. Ou seja, ele é uma Dark Rulando More também. E que, se for pra pensar, faz sentido. Essas cartas, elas se conversam. É Dark Rulando More, que é uma Spell, e um monstro, sabe? As cartas que estão vindo aqui, a Tank, os Exceeds também que estão vindo. Os Fire King que estão vindo. O Lunalite, que também é um deck que tá sempre quase chegando no meta, no Tier 1, Tier 2 aí. Então eu gosto muito dessa box. Muito mesmo. Já falei umas 30 vezes, mas vou continuar falando. Vamos lá. Aí tem outros Fire King, né? Os Brotherhood do Fire King. Não, Fire Fist. Desculpa, eu tô falando Fire King tanto tempo. Fire Fist, né? A gente tem aqui o Ritual do Fire Fist. Aqui embaixo a gente tem mais Exceeds do Fire Fist. Aí esses daqui são exclusivos do Fire Fist. E a gente vai ter a introdução de um TCG Exclusive. Quer dizer, o que é o TCG Exclusivo? Toda vez, todo início de temporada, lá no mês de agosto, a gente tem a Main Box, né? A coleção principal de... que vem do OCG. De placarcas do TCG. E toda vez a gente sempre tem um arquétipo exclusivo do TCG. Que depois só que chega no OCG. E o Dream Mirror foi um arquétipo, se não me engano, surgiu em 2019. 2019, acho que foi em 2019. E ele veio como um TCG Exclusivo. Geralmente os TCG Exclusivos são muito fortes. Tipo, o Danger foi um TCG Exclusivo. Os Noble Knights foram um TCG Exclusivo. E o Dream Mirror veio com essa mesma pegada. Porém, o Dream Mirror, mano, foi um padaço do TCG. Vem nada, 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 nada. Então, eu não sei. Talvez o Down Inks ele faça alguma coisinha ou outra. Mas eu não conheço o arquétipo. Tô só contextualizando o arquétipo pra vocês. Que são esses dois cards aqui, o R. E a gente tem mais umas... Esse aqui é outro, que é o Dream Mirror. Esse aqui também, se eu não me engano. Então... Olha, eu acho... Eu tô muito feliz com essa box. Tem mais alguma coisa que a gente precisava falar? Acho que não. Acho que é isso, né? Dream Mirror, blá, blá, blá. É isso, é isso. Tô muito feliz. Espero muito que essa box seja verdade. E se for verdade... Meu, eu tô muito lascado. Porque eu vou ter que gastar dinheiro. Porque eu tô com 5 mil gemas. É uma box grande. Só sei que, mano... Tô feliz. Tô feliz. Eu quero saber o que vocês acharam dessa box. E aí? Vocês curtiram? Vocês acham que a Konami tá maluca? O que vocês estão achando dessa nova box? Se você chegou até aqui e puder dar like pra gente. Ajuda muito o nosso trampo. Se puder, ó, divulga esse vídeo lá nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram. E é isso. Vejo vocês na livezinha de hoje. Oito... As oito... Hoje, às oito horas da noite, a gente tem live. Vamos jogar a DLC de Outlast. Vem jogar com a gente. Passar um sustinho aí, né? Comemorar também que o Duel Links tá trazendo... Que o Duel Links tá trazendo essas cartas tão fortes e tão da hora. Demorou? Vejo vocês hoje na live, oito horas da noite. Valeu e fui! E aí